Pessoal, eu sou o repórter Fala Sério aqui no IML de Jacobino. Um acidente grave aconteceu na BA. Foi próximo aonde ele vim? Na saída da cidade chamada Saúde. Saúde. O nome dele é Rops Andrade. Rops Andrade, conhecido como Chobala, Rops da Verdura. Ele dava de quê? Rops da Verdura. Da Verdura, ele ia carregado? Ia carregado de cenoura. Ele ia pra onde mais ou menos, Rops? Ele ia pra Juazeiro, que ele trabalha com frutos e verduras na cidade dele. Aí, ele ia deixar uma mercadoria lá e ia voltar com a mercadoria dele, frutos e verduras. Ah, ele trabalhava pra ele mesmo? Isso, pra ele mesmo. Tem 10 anos que ele anda nessa estrada aí pra Juazeiro. Ele virou o carro, bateu de frente? O caminhão tombou. Tombou, não. É, aí tu não sabe o lado da perícia, se ele cochilou, ele tombou o caminhão e morreu na hora. Ah, e o corpo nesse momento tá saindo daqui? Isso. Indo pra onde? Indo pra ir e descer, pra funerária, arrumar o corpo e seguir para Canarana. A família tá sabendo? Tá, tá todo mundo sabendo. Um luto lá na cidade, né? Todo mundo conhece ele. Ele é bem conhecido na cidade, na região. Ele fornecia mercadoria pra mais de 200 clientes na cidade, na região. Então, a região de ir e descer, na verdade, só de luto. Situação, né? Ele era casado? Casado, um filho de 11 anos. Ele, no impacto, ele saiu do carro ou não? Não. Tombou ele? Não. Ele ficou no carro. Ficou preso na ferragem? É isso, ficou preso. Deu trabalho? Você acompanhou todo? Sim. Foram mais de 4 horas de trabalho da PM e dos bombeiros. Que nesse momento tá sendo liberado o corpo. Que Deus possa confortar você. Isso é o que, Deus? Supremo. Deus possa confortar você e confortar você e toda a sua família, viu? Ok, então. Pessoal, vai chegar lá mais ou menos que horas? Sabe se vai ser? A hora vai ser hoje? O enterro? Vai dar tempo? O enterro só amanhã. Amanhã? Que horas? Amanhã à tarde. Que tá vindo um parente dele de São Paulo, ainda a gente vai esperar. O corpo só vai chegar lá na casa dele só pra 11 da noite e de ontem. Ok. Tudo bom pra você. Valeu.